Olá amigos da Doze Indes Brasil, hoje estamos trazendo pra vocês dois discos muito especiais Bebel Gilberto, dois volumes, versões remixes pra quem gosta aí de bossa nova sendo que com versões diferentes daqueles produtores e DJs que você tá acostumado a ouvir por aí, beleza? Destacando aqui pra vocês, River Song, versão do Grand Nelson, essa faixa que está no vídeo Disponível aqui na Doze Indes Brasil, e a gente tá sempre à procura de discos diferentes aí pra sua coleção Coisas bem legais aí pra você ter no seu toca-disco, ok? Mais informações pelo nosso chat ou acessa o site www.dozeindesbrasil.com E aí 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 Obrigado.